Sete, oito e foi! Eu tenho que falar a paz do Senhor? O trem tem que ter filtro, não? Gravou um desenho. Olá igreja, eu sou a Eliette Rodrigues da célula N9, célula mais bonita da igreja, célula de mulheres. Estamos aqui pra convidar você pra rede de oração. Estamos toda segunda-feira às 19h30 orando e especialmente por sete semanas, iremos orar por uma campanha chamada Família na Rede. Vem orar pela sua família, nós estaremos juntas buscando a face do Senhor em favor das nossas famílias. Será uma bênção. Não fique de fora. Olá irmãos, graças a paz, prazer estar com vocês novamente. Agora pra falar de um momento especial na vida da igreja. Estamos entrando num mover novo e nós queremos que esse mover inclua você membro comum, você que não é membro, mas faz parte desta igreja. Nós estamos falando de um tempo de consagração, estamos falando de um tempo de jejum e oração e votos. No dia 29 de agosto, segunda-feira, nós vamos iniciar um tempo de consagração de 14 dias e nós queremos convidar você, queremos conclamar a sua participação. Nós iniciaremos na segunda-feira, encerraremos no dia 11 de setembro, no domingo. Cremos que será um tempo especial de renovo, de consagração pra toda a igreja que quer buscar mais, que está intensa na busca do Senhor. E nós queremos que esse será um tempo especial. Olá igreja, tudo bem? Meu nome é Bia e eu faço parte da sala Z5 e também sou tia da salinha. E eu tô aqui pra convocar todas as crianças que dia 31 de agosto vai ter o colheita Kids. Chame seus amigos, vai ser bem. Isso é uma quarta-feira, sete e meia. É isso, tchau! Olá irmãos, mais uma vez queremos falar com você agora sobre uma programação extraordinária, especial de treinamento de líderes que é aprofundando a visão. Toda liderança de Célula é líderes, colíderes, líderes em treinamento e os líderes em gerais da igreja, irmãos. Os líderes de ministério que porventura ainda não são líderes de Célula. O próprio presbitério, pastores e presbíteros. É uma oportunidade excelente pra todos aprofundar no conhecimento da palavra, na evangelização, de ser mais eficiente e eficaz no evangelismo, alcançar vidas. Então, irmãos, não fique de fora. Vai ser um tempo muito especial de aprendizado. Estaremos juntos por seis sextas-feiras, começando no dia 2 de setembro e a gente encerra na sexta, 7 de outubro. Não esqueça dessa agenda. Nós estamos numa nova pegada e este curso vai ser fundamental. Amém? Estaremos lá juntos. Em nome de Jesus. Graças e paz, irmãos. Eu sou Fabiano Martins, da Célula do Caminho. Venho aqui em nome do Ministério de Homens da Igreja convidar você, homem, para o dia 7 de setembro subirmos o mestre-alvo para o momento de comunhão, mas também de muita oração. Estaremos orando pela igreja, por todas as famílias da igreja. Vamos levar a bandeira do Brasil e orar pela nossa nação. Quero também dizer que a oração dos homens continua a todo vapor. Toda segunda-feira, 7h30, aqui na igreja. Contamos com você, homem. Paz da igreja, eu me chamo Ed. Eu faço parte da Célula ON5 e eu estou aqui em nome do Ministério de Dança de nossa igreja para convidar você, mulher, que já tem 16 anos completos até os 120, 130 anos a estar participando conosco no dia 10 do 9, às 15 horas, de um aulão que nós estamos preparando de dança para você vir se alegrar, se divertir, fazer um exercício físico. Mas o objetivo não é só diversão. O objetivo é você trazer uma convidada que não conheça o Senhor Jesus ou que seja afastada há muito tempo dos caminhos do Senhor para que, nesse momento, nós possamos evangelizar de uma forma alegre e divertida. Então, vem fazer esse aulão com a gente. Chame uma amiga. Estamos de volta aqui para falar para vocês de um momento muito especial para a igreja. Pastor Celeste, junto com a sua esposa, Cíntia, estarão conosco nos dias 17 e 18 de setembro. Pastor Celeste tem uma história muito especial com a nossa igreja. tem uma voz profética para as nações. Tem uma história importante conosco. Dia 17, sábado, estaremos com toda a liderança da igreja. Então, se você é líder, qualquer tipo de liderança, sábado, às 14 horas, nós temos um compromisso marcado aqui no templo. Sábado à noite, toda a igreja é convidada às 19h30 para estarmos juntos. E domingo, na Escola Dominical e no culto das 18 horas, estaremos recebendo a palavra do Senhor com esse irmão, esse pastor abençoadíssimo. In the name of Jesus, you come. E aí E aí E aí Tchau, tchau.